Olá, meninos e meninas de alma cigana. Temos também, dentro desses elementos cênicos modernos, nós temos os leques grandes. Esses leques grandes também podem ser feitos de vários materiais. Esse aqui já é de seda, mandado a confeccionar, então é muito legal, porque nós também podemos criar esses elementos, trazer para a nossa atualidade, deixar ele com uma cara bem cigana, bem bonita. Então, esse elemento cênico já tem uma forma diferente de conduzir, porque ele exige um pouquinho mais da bailarina e também representa o ar, essa sedução, essa força feminina, a conquista, corte de energias, porque você pode utilizar com a mesma intenção dos outros leques pequenos. E aí também, o leque duplo grande, onde você trabalha com as duas mãos também. Eu geralmente utilizo leques iguais, para dançar, para trazer mais harmonia. Sempre o elemento cênico, eu sugiro que esteja combinando com a roupa, tudo isso para trazer harmonia. Não que isso seja uma regra. Existe essa regra dentro da minha concepção artística. E dentro da concepção artística, de qualquer pessoa que vai fazer um espetáculo, que quer trazer harmonia, mesmo que dentro da cultura cigana, não tenha essa preocupação em combinar tecidos, combinar, ah, eu estou com um leque da mesma cor do meu vestido. Para muitas mulheres, isso não faz diferença. Mas eu sei que para muitas faz diferença. E a mulher cigana não é diferente das outras. Nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. E eu sei que a gente gosta bastante de estar sempre muito bonita, sempre muito bem arrumada. Então, o legal é a gente trazer isso para o palco também, essa preocupação com a harmonia das cores. A harmonia das cores. Amém. 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 Amém.